Eu vou acionar agora o repórter policial Alfredo Neto. Ei, rapaz, tá aí um setor que não para, é o setor policial, bicho. Todo dia, noite, rapaziada, enche o caneco, viu? E aí dá trabalho pra polícia, ei! É, tem medida, né? Não, vou te contar, viu? Ô, Alfredo, como é que foi, Alfredo, de ontem pra hoje aqui em Três Lagos? Conta pra gente, bom dia novamente. Olá, bom dia novamente, Israel. Bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanha pelo RCN Notícias. Movimentado, furtos não pararam. Tivemos ontem um dia atípico do doutor Fernando Casati, que está na segunda DP e também no SIG. Junto com o doutor Marcílio da Primeira, os delegados de todas as delegacias vão ter trabalho aí pra poder investigar esses furtos, porque tivemos aí uma grande quantidade de furto nas últimas 24 horas. Agora, o que chamou a atenção foi um linchamento acontecido no final da tarde, começo da noite de ontem, lá no Residencial Pardal, no conjunto habitacional Orestinho, no Novo Oeste. Um homem de 41 anos chegava do trabalho quando foi fechado por algumas pessoas que o acusavam de ter cometido um ato obsceno. O homem foi agredido a socos, chutes, pauladas, pedradas e, para não ser morto, fugiu e invadiu um apartamento do Residencial vizinho, aonde viu uma criança abrindo a porta e correu gritando, chame a polícia. A polícia militar foi chamada, mas até a chegada da polícia militar no local, a multidão depredou ali a porta do rapaz ali, dono dessa casa, que teve o local invadido. Também uma TV foi danificada. A polícia militar precisou de três viaturas para poder conter o clima que estava tenso ali no local. Rádio Patrulha, Força Tática e Getan, um grupamento especial tático de motos. Após os policiais utilizarem balas de borracha e gás lacrimogênio para acalmar os ânimos e dispersar a multidão que queria linchar esse homem, os policiais chamaram o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que socorreu esse homem de 41 anos até a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento. Um homem que teve ferimentos na cabeça, rosto, a perda de vários dentes, além de vários hematomas devidas a agressões. Para os policiais militares, ele contou que tem mania de trabalhar de manhã e, antes do trabalho, ele fazer algumas coisas ali na varanda do apartamento dele e ele dorme com shorts curto. E, devido a isso, ele estaria sendo acusado de atos obscenos, as pessoas dizendo que ele estaria andando seminu. Após alguns moradores reclamarem com integrantes de facções criminosas que por ali moram, o homem teria sido condenado a ser linchado. Aí, resultou no que deu. Após o atendimento médico, ele foi liberado e a polícia militar o levou até a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde registrou o boletim de ocorrência. E, de lá, teve que ir para casa de um conhecido, porque voltar para casa seria assinar a sentença de morte. E, Israel, ali na região, 500 metros distante desse linchamento, um homem de 43 anos acabou ferido na cabeça após ser atropelado por um carro, que invadiu a faixa ali destinada para estacionamento dos veículos. O filho da vítima contou que ambos caminhavam quando uma motorista, manuseando o celular, não teria avistado o carro. Seguir para a contramão e puxou o veículo de uma vez. Veículo esse que acabou invadindo ali a faixa de estacionamento, aonde as vítimas estavam caminhando e o homem sendo atropelado. Essa vítima acabou sendo arremessada contra o capu e batendo com a cabeça contra o para-brisa do veículo. Já a mulher, de 35 anos, que dirigiu o carro, relatou aos policiais que estava fazendo sentido contrário da rua Rio Negro quando um motociclista invadiu a preferencial e ela, para não colidir de frente com esse motociclista, acabou jogando o carro um pouco para a direita e acabou atropelando esta vítima. A polícia militar e o SAMU foram até os locais e o SAMU resgatou a vítima para o Hospital Auxiliadora. A vítima, que teve corte na cabeça e também na testa, estava consciente e orientada, mas devido à pancada na cabeça, foi preciso levar para fazer uma tomografia. A polícia militar conversou com a mulher, fez o boletim de ocorrência e o carro precisou ser rebocado devido a alguns débitos com o Estado na documentação do veículo. Israel, daqui a pouco eu volto para falar sobre oportunidades de emprego com as vagas disponíveis na Casa do Trabalhador nesta quinta-feira. Bom dia, Israel!